Olá, tudo bem? Tudo certo? Nós viemos mostrar pra vocês esses pacotes, esses presentes que você pode ganhar, tá? Como que você faz pra concorrer a esses lindos kits, né? Então, vamos falar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a vitrine 13, né? Muitas promoções, lançamentos, aquele presente especial que você dá pra pessoa que você ama agora no Natal. Tá jóia? E nós vamos, pra te ajudar ainda mais, sortear essas peças aqui pra você que vier comprar o seu presentinho agora para o Natal, tá? Então, comprando aquele presente para o Natal, nós vamos sortear esse lindo kit da linha APB Açúcar e Café no dia 25, tá legal? Então, venha comprar o seu presentinho e você vai concorrendo. Já comprando para o Natal, você vai concorrer esse lindo kit, né? De micro-ondas, é uma linha de micro-ondas maravilhosa, né? Que nós vamos sortear para os clientes que compraram capoeira durante todo o ano, tá? Então, nós temos aqui 4 peças Crystal Wave, que vai, aquece comida no micro-ondas. Uma tampa de micro-ondas, uma micro-arroz, uma instante egg e instante gourmet, que faz omelete. Também essa peça aqui com divisórias, né? E também a jarvinha que vai ao micro-ondas também, tá? Então, olha que kit maravilhoso. Você quer ele para você? Vem, vem para a Tapoeira, vem fazer o seu pedido, né? Já fazendo o seu pedido, comprando aí algumas peças para você e presentes. O seu nome vai para esta caixa aqui, que vai para o sorteio no final do ano. Tá legal, pessoal? Então, muitos brindes aí para você, aqui na Tapoeira. Vem, nós estamos te esperando. Obrigada e até mais.